A beleza é essencial para a humanidade. No Grupo L'Oreal, criamos a beleza que irá reciclar 100% da água dos nossos processos industriais. Que valoriza as pessoas por aquilo que são. 100 testes em animais desde 1989. Uma beleza comprometida, com 67% de plásticos PET reciclados nas nossas embalagens. No Grupo L'Oreal, criamos a beleza que faz avançar o mundo.